O evento Trocando Ideias da União dos Corretores de Seguros é um recorrente encontro online para reunir nomes do mercado de seguros para discutir questões pertinentes e atuais do setor. E na edição do dia 23 de fevereiro, participaram da live Roberto Santos, presidente da Porto Seguro Seguros, Sérgio Roberto de Oliveira, diretor jurídico da Tóquio Marina e Seguradora, Richard Furck, da H&H Corretora de Seguros e Edson Lasse Fescher, corretor de seguros da Afatec Seguros e advogado. Esse alinhamento entre segurador e corretor já existiu. Nós fizemos uma cartilha, construímos uma cartilha de orientação ao mercado a quatro mãos. A FENACOR com a CNSEG construiu essa orientação única. Os seguradores, com uma forma geral, pelo que eu pude perceber, atendem pelo menos o lado do corretor, que é, olha, vocês aí corretores ou intermediários vão decidir o que vocês vão fazer. Nós não vamos informar na proposta. Se você decidir por bem colocar, vocês coloquem. Eu achei que isso é positivo. Na ocasião, os participantes discutiram sobre a Resolução 382 e puderam expor suas opiniões sobre esse novo momento da indústria.